Oi Tio Chico, boa noite. Aqui quem está falando é Luiz aqui de Barão de Cocais, Minas Gerais. Eu tenho uma dúvida sobre o consórcio, o seguinte, você falou que as parcelas são reajustadas, à medida que o bem vai se atualizando, mas a minha dúvida é o seguinte, não é injusto com quem pagou para poder ser contemplado e estar tendo o seu bem depreciado, ter as suas parcelas aumentadas, isso aí não caberia em danos morais à operadora de consórcio, ou isso aí é uma prática legal? Porque se for dessa forma, é preferível você ser o último a ser contemplado, ao invés de você pagar para poder ser contemplado primeiro, é só essa dúvida aí, boa noite, um beijo Tio Chico. Um beijo Luiz, tem aquele ditado que se aplica bem para o consórcio, os últimos serão os primeiros, então o último é o cara mais beneficiado, o último do consórcio, é o maior beneficiado, ele espera mais tempo, ele paga por mais tempo, mas ele sempre vai receber uma moto mais atualizada do que todos os outros. E é isso, cara, quem entra no consórcio tem que ler tudo, está tudo lá no consórcio, não adianta entrar com o processo, não irá conseguir, o consórcio está no Brasil há anos enganando as pessoas, está enganando, o consórcio é uma pilantragem, é uma enganação, só que está tudo lá, está escrito, não adianta, você vai entrar com o processo, o seu advogado vai se descabelar, vai ficar lá anos, e o juiz vai dizer, cara, está lá, está lá, está aqui, você leu, está aqui, e é uma modalidade de compra que é uma ciranda, é uma ciranda, entendeu? O que é a ciranda? Você vai lá, um recebe, aquele que recebe já levou, mas ele tem que pagar porque não recebeu. Se é injusto, pode ter certeza que é, mas é a regra daquele jogo que você entrou. quer dizer que depois, não pode mudar a regra no meio do jogo, você já entrou sabendo, o problema é que as pessoas não leem o contrato, elas não são informadas exatamente do que acontece, o vendedor não faz isso, não faz, porque eu tenho a certeza absoluta, se eu fosse vendedor de consórcio, do jeito que eu falo aqui, como é consórcio, eu nunca venderia um consórcio. Se eu mostrasse tudo, todos os malefícios e benefícios, não tem nenhum benefício, não existe benefício, não existe. Aí vai ter sempre um trouxa dizendo, ah, mas antigamente valia o consórcio. Não, nunca valeu a pena. Eu era um trouxa master, porque eu achava que era bom e ainda indicava. E eu achava, como muitos outros trouxas, eu digo, eu sou um trouxa em reabilitação, mas eu era um trouxa master. Tanto que alguns inscritos acharam alguns vídeos antigos que eu estou indicando consórcio. E eu não nego não, trouxa, trouxa, burro, eu, sou um burro, entendeu? Eu não nego não, eu não me acho melhor do que ninguém não. E eu achava o quê? Como um trouxa qualquer, eu imbecil, eu achava, ah, não estou com pressa, vou pagar o consórcio. Burro, eu podia estar aplicando o meu dinheiro. Muito melhor. Está aí, eu, estúpido, fui entrar no consórcio, estou lá com o dinheiro preso até 2024. Então, sim, na modalidade consórcio, você entra sabendo que você vai tirar o bem, se você for contemplado, mas você tem que pagar para quem não recebeu. Porque senão o consórcio, ele não se sustenta. Eu não vou afirmar, porque eu não quero ser processado, mas é quase uma pirâmide. É quase um esquema Ponzi. Eu não vou dizer que, ó, seu juiz, eu não estou dizendo que é, hein? Eu não estou dizendo que é. Mas parece com um esquema Ponzi. Não sabe o que é? Bota aí no YouTube, no Google. Esquema Ponzi. Pirâmide, esquema de pirâmide financeira. Esquema de pirâmide financeira. Esquema Ponzi. Bota aí, você vai ver. Eu não estou dizendo que é, é quase. Então, um sustenta o outro. A partir do momento que você tira as pessoas que estão sustentando a base, desmorona. Não se sustenta. O consórcio não se sustenta por si. Ele precisa de outras pessoas sustentando a base do consórcio. Que é quem está lá em cima. Quem não recebeu, está lá em cima. Quem já recebeu, vai indo para a base. Essa base tem que sustentar quem está lá em cima, que ainda não recebeu. E aí, quem está lá em cima, vai descendo, vai sustentando. Até acabar. Olha aí, se não parece. Vai lá. Dá uma olhada aí. É isso, velho. Quem entra no consórcio tem que saber que está entrando nessa furada. E eu estou avisando aqui há anos. E todo mundo que entrou no consórcio, assiste meu vídeo e fala assim, nunca mais vou entrar nessa bosta. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.